Vamos começar com Big Ed VAMBORA! Olha isso! Nossa, que que é essas botoejas no pescoço dele? Fazer uma serenagem Agora silêncio, silêncio Linda melodia Que isso? Não saquei qual música que era Mas tinha várias teclas ali Que ele apertou, vários sons que saíram Não foi exatamente Sand in the Cloud E o meu toque especial Adorei, sinto uma grande ligação com você Errou, a palavra é conexão Eu gostei muito da gola rolê Que ele tá usando, de dois símbolos que ele tá aqui É a do Final Fantasy Advent Children Trouxeram imagens inéditas Você e a Rose Pouco antes de dar tudo errado Pra quem não entendeu o vidro ali no meio E foi no período da pandemia Foi um jeito de deixar essa conversa um pouco mais tranquila Pode ser também o fato do Big Ed Simplesmente aí Não tentar flertar e chegar muito perto da apresentadora E dar um beijo na testa dela Olha isso Lembrando que até aquele momento O resort tava tudo indo a mil maravilhas Viagem dos sonhos Tava tudo bonito Não deu errado de primeiro momento Big Ed proporcionou momentos maravilhosos Não só pra Rose Mas pra cada um de vocês E pra mim também Sabe que eu sou fotógrafo Sim Eu quero pintar o seu retrato A minha câmera Tá bom Mas vou ser de biquíni Alguém aí já levou pintada de fotógrafo Do jeito que ele tá falando aí Quem que gosta de ser fotografado, fotografada Falou que iria pintar com a câmera? Não? Que louco pra fazer uma sessão de foto E aí a oportunidade perfeita Você tá à vontade? Vambora Olha isso Ah ótimo Eu quero ver o biquíni que eu te dei Tira esse vestido Mostra seu corpo Que isso Olha só que atiradinho Mas ele é um ótimo fotógrafo Eu tenho certeza que ele vai conseguir Excelentes ângulos Vamos lá, vamos esquentar as coisas Vamos Como é que não? Vambora Big Ed Minha nossa O Ed quer me ver de biquíni Mas tô com vergonha Queixo no ombro Não, o queixo, abaixa a mão Olha a mordidinha de lábio do Big Ed ali embaixo Como assim? Encosta o queixo no ombro Assim, assim tá ótimo Olha pra mim agora Sorria Big Ed devia demonstrar pra ela como que faz, né? Seria muito mais simples Ele sabe que as pessoas têm dificuldade Mas Big Ed, você tinha que ter mais sensibilidade com isso Não é todo mundo que já consegue colocar o queixo no ombro Direto igual você faz Você já não tem aí o... Perdão, vamos focar aqui Vamos entrar na água? Se molha, se molha Se molha Se molha Mais? Vamos lá Não, molha você não É pra mim molhar, não Vem gatiando agora Ih, troca Tudo bem aí? Agora fica de joelho, mãos nas costas Ótimo, lindo Pessoal Enfim Eu aprendi a dizer pra Rose Você conversaria com ela Qualquer um que acompanha uma série Qualquer um que acompanha uma série Que a gente sabe que ele realmente faz isso Ele tem um tique nervoso gigantesco Ele não sabe mentir não Não precisa nem ser o Victor metaforando pra você fazer um negócio desse daí A análise é mentira Só pela piscada dura Ela tá disposta a falar com você Oi Rose Oi Oi minha rainha Você tá linda Não, impossível rolar alguma coisa Oi minha rainha, você tá linda Meu Deus Obrigada Eu tô pensando em como começar Porque foi uma confusão Na última vez As pessoas não conhecem Mesmo com a personalidade feia que ele tem Tive que enfrentar isso Daí é uma grande mentira Eu que reagi ao conteúdo inteiro do Big Ed Eu só vi coisas extraordinárias De um homem Que sim É o maior Symbol Dos últimos 500 anos A Rose, só ela que viu ele feio Por que você tá inventando isso? De onde você tirou essas ideias? Você é mentiroso Você mentiu pra mim Ela nunca me amou É, foi verdade mesmo A Big Ed deu tanto carinho pra ela Quis fazer exame Tava cuidando dela Cuidou das pernas dela Do hálito Fez foto bonita Deu pintada nas fotos Só a Rose tá muito equivocada Eu não gosto de nada, né? Podem ser amigos? Não, eu não quero nenhum contato com o Ed Isso daí dói, hein? Ingratidão, né? Quem que já teve uma ex-namorada Ou um ex-namorado com a mesma personalidade dela De ingratidão Você sendo tão bom pra pessoa E a pessoa simplesmente fazer isso daí Quem que já teve? O Big Ed deu tanto pra ela Eu mereci cada palavra Isso é humildade Mesmo não estando errado Colocou a Rose numa zona de conforto E falou Não, deixa que eu tanco isso daqui Humilde demais Eu tava magoado E sei que você também tava Fiquei com raiva Peço desculpas Você me ajudou de muitas formas Tô muito feliz Eu tô crescendo Ainda tenho muito o que aprender Que homem Não precisava de nada disso Tá em frase de crescimento 54 anos ainda cresce Tá... Rangoar de mim até Muito bem, Big Ed Muito bem Uma ótima personalidade Um ótimo homem Reconhece os erros até quando ele não erra Muito bem Parabéns aí Você arrepende de alguma coisa que disse naquele confissões? Naquela época não Tá com raiva Não pensa no que tá dizendo Ninguém é perfeito Eu não sou perfeito Ah... Ó o Big Ed Já tá sendo humilde demais né Big Ed Como é que não? Como que você não é perfeito? Aí não Poxa, tem limite também Agora ficou forçada a humildade dele Como é que ele não é perfeito? Se o Big Ed não é perfeito Que resta da humanidade Te amou o Ed? Sim Acredita que ela te amou Ed? Acredito que sim Depois que separaram Você começou a namorar uma mulher Ainda tá namorando com ela? Não Dá pra saber de onde veio o trauma do Big Ed Que ele começou a enfatizar muito a palavra Lesbians Enfim, tudo começou com a Rose A Rose causou um grande trauma Big Ed agora não pode ver lésbica que ele sai correndo E corre mais rápido que o vento Como foi ver pelas redes sociais Que a Rose estava namorando uma mulher Que aí surpreso Não sabia se ela estava experimentando Ou se era algo real Que diferença faz? Ela não tava mais com você Big Ed Agora ele começou a errar aí ó Mas foi só agora Era um lado dela que eu não conhecia Era um lado dela que eu não conhecia Ele fala como se fosse a pior coisa Todo mundo Ô Big Ed, me ajuda aqui Fez surgir muito da raiva Desconfiança Que eu senti durante o Confissões Quando eu soube Eu me senti trocado Mas como a Rose diz Passado é o passado Se ela fica com homens e mulheres Ela não é nem lesbians Ela é bi Soube que você congelou o seu sangue Verdade? Rose, eu fiz uma vasectomia Tive que colocar gelo no meu sangue por uma semana Que detalhe legal É isso Quem faz vasectomia tem que colocar gelo no saco Você ainda consegue andar na Vespa? Vim com ela pro estúdio Não me façam rir porque dói Vocês fazem uma incisão de uns sete centímetros Corte gigante no seu Eu fiquei totalmente exposto Informação, né? Enfim, desnecessário Tudo bem, Big Ed Obrigado Não vou fazer mais O que você acha disso? Eu vou parar essa rainha Gostei Fica feliz por quem vai usar o seu É isso Parabéns Ganhou na loteria, viu? Olha só Desejo tudo de bom pra essa pessoa Coitada Por que você tá rindo, Ed? Pela forma que ela falou Ela tá feliz Mas eu não vou dar pra qualquer uma, não Olha só Vai dar pra quem merece Ó Qualquer uma, não Sobre aquela cena Onde eles estavam tomando banho Com o seu pai E honra Já deu Já deu, já deu Minha nossa Olha, pessoal É Twister Tão fofo Que rato lindo Só tá meio molhado só E tá com problema de pele ali Mas não, não é É Twister isso daí Lindo Tem nove desses em casa Maravilhoso Rose, o que que é isso aqui? Acho que é um rato E conta como foi O que você pensou quando isso aconteceu? É claro que eu ia alfinetar Não me canselem É só pra vocês verem Quando a gente vê um rato É isso a reação Agora eu tô calejado Não causo reação nenhuma Já um rato Vou passar aqui na minha cara Que eu vou estar calejado Já não aguento mais ver rato O assunto de rato Rendeu demais a última vez Fiquei muito feliz Tinha se entendido com o meu pai Mas parte da cultura Quanto ao rato Apareceu de repente Ficou famoso agora Eu acho que foi algum prank da produção Mas não é possível Onde que ele descolou aquele rato? O rato não tinha nada aqui em cima Com problema de pele Parecia que tava fazendo Teste dermatológico De produto de cosméticos A base da... Enfim Deixa quieto Se arrepende de ter me conhecido Não me arrependo Mas parte do passado Tornou parte da minha vida Me arrepender Qual seria o propósito Já seguir com a minha vida? Olha só Ah... Mas devia voltar Agora que estão dialogando bem Pede pra voltar, Big Ed Fala pra ela que você quer voltar Fala Tem como? Não, pessoal Claro que dá pra voltar E eu ia shippar Eu shippei, achei eles fofos Fico feliz Que você esteja feliz Não me arrependo nada Em ter te conhecido Você mudou a minha vida Pra melhor Então obrigado Não tem de que Vamos fazer só uma coisa pra vocês Ironicamente Big Ed também mudou a minha vida Vocês chegaram a pensar nisso? E não é nem meme E não é nem meme Curioso as coisas, né? Começou a viralizar Por causa do Big Ed Do Jorge Danfisa Big Ed mudou a vida De cada um de nós Big Ed é um ser mitológico Que deveria ser mais exaltado Realmente aí Ensinou muito a humanidade Ensinou milhões e milhões de pessoas Que viram o conteúdo Que a gente está postando A como não se importar Ou aportar Em dates Como se expressar Como chegar em alguém E ele mudou a minha vida Porque vocês chegaram até mim Vendo esse conteúdo Então o Big Ed Eu sou muito grato a ele Obrigado Grande Eduardo Se a gente se despede agora Tchau por enquanto O que tchau por hora significa, Big Ed? Tudo bem Tchau por enquanto Olha só que safadinha Eu falei que vai ter remember Como é que não? Vai ter? Vai ter sim Fala da sua participação Um novo programa Eu quero uma namorada O programa mostra todas as coisas que eu faço Em busca do amor No meio disso Disse que foi enganado Quantas vezes? Quinze vezes Será? Não é possível Ele contou No meio disso É do intervalo Da Rose Até começar De volta pra pista Quinze vezes enganado O cara fala na lata Com convicção Mandaram fotos diferentes O que foi? Minhas fotos são atuais Eu sou o cara mais bonito Dos sites de namoro Ô Big Ed Para com isso Ele tá numa situação Em uma posição Tão confortável Que ele poderia simplesmente Assumir e falar Sim, eu sou um Simbolo hoje Mas ele continua nessa humildade Que já tá ficando Ó Tô por aqui Pelo pescoço Com o Big Ed Tá? Ele não precisa ser humilde dessa forma Elas colocam fotos do colégio Aí eu nem reconheço elas É tudo a Rebeca Que usa filtro É a Rebeca do Vied Qual a idade que você procura? Não com menos de 36 Não gosta de mulheres da sua idade? Sinceramente? Não Por que não? Eu não sei Que isso Vied Como é que não? Ele é muito exigente Por que tem que ter 36? Ele tem 54 Tem mulheres interessantíssimas Maravilhosas Com 54 anos Até fiquei com calor Em sua grande maioria Eu entendo que ele tem Uma personalidade jovial Ele passa esse ar De teenager até De um adolescente Que acabou de ficar adulto Descolado Usa roupa bonita Essa gola rolê Que ele tá usando aí Super legal Mas não é por causa disso Que ele vai aí Descer tantos anos Eu acho que você precisa De alguém da sua idade Talvez você tenha razão Eu vou pensar nisso Claro que não vai É mulheres Vocês que estão procurando aí O Big Ed Que estão na fila Saiba que se você tiver 38 anos Já não dá pra levar Um relacionamento à frente Vou considerar Eu vou considerar O cara tá considerando Como se os outros Estiverem implorando Pra ele uma chance Ó Eu vou pensar Não tenho certeza ainda Mas ó Vou considerar esse pedido aí Que você tá fazendo A J.Lo Se ela te procurasse e dissesse Ah, dane-se o Alex Eu quero o Big Ed Você vai me apresentar A J.Lo Mas ela tem 50 Não interessa Eu entendi o que você quis dizer Pra quem não sabe Jennifer Lopez Hoje 50 anos de idade Vocês viram o filme Mortar? Que ela fez? 50 anos de idade aí Enfim Bonita É, mas não é o Big Ed E olha que o Big Ed é mais velho Que ela que tem 54 anos J.Lo ligar e disser Que quer o Big Ed Eu vou dizer Ele te acha velha Ei J.Lo me liga Não pode perder Novo programa Vamos dar uma espiadinha Quer que eu tire camisa? Legal Big Ed ele parece aquele ator Steven Seagal Igualzinho Olha isso aqui É igual Pode ser dublê do Big Ed Ele seria O carro tá onde? Tá bem ali Obrigada Essa cena é muito boa É a melhor cena Olha a tentativa dele Joga pra direita Joga pra esquerda Olha isso aqui Isso daqui O lábio inferior Ele já avança um pouco mais Pronto Ela conseguiu desviar Só dessa forma Eu acho que essa daqui É a cena mais Caustrofóbica do mundo Isso daqui é um assédio A gente tá rindo Isso daqui Mas é assédio né Mas enfim Parece que deu certo No caso dele com ela Mas realmente ó Pesada essa cena O Big Ed tentou com todas as forças Mas conseguiu aí um beijo Na pontinha do nariz Foi espontâneo Não Ainda não? Ainda não Tchau Quantas pessoas que iam conseguir Realmente dar um passo a frente Num relacionamento desse Depois disso Só o Big Ed Por isso que eu falo pra vocês Esse rapaz tem alguma coisa Pessoal É um mel Eu beijei o nariz dela Você tem que melhorar seu alvo Me sentir um idiota Vamos ver Câmera lenta A gente pode pular Por quê? O programa é pior que a gente Vocês ficam falando que eu fico pausando E fazendo as coisas Olha que entretenimento Que o programa tá proporcionando Esse foi um dos beijos Mais desajeitados Que já deu Com certeza Pior do que a cena do chuveiro Imagina só num cenário apocalíptico Onde a humanidade foi devastada Causas naturais né As coisas acontecem Todo mundo teme Mas lá No meio dos escombros E de tudo Existia uma caixa Que manteve a temperatura E alguns frasquinhos Tinha um adesivo Big Ed escrito Foi o único O único que sobrou Enfim A humanidade então Seria o jeito Ela evoluir Tenho isso comigo Porque a partir Daquele Semem Muitas Muitas pessoas Viriam assim então Uma nova comunidade Iria surgir A humanidade então Daria um passo a frente E de cabeça erguida A gente continuaria a evolução Eu acho que é o único jeito De salvar A raça humana Eu acho que eu viajei um pouquinho também Mas enfim Não custa nada sonhar Não custa nada